Pensamento do dia! Você sabe o que é mais perigoso que um pitbull com AIDS? O cara que passou a doença pra ele! Vamos pro vídeo! Mas Tony, se eu te contar que eu virei eletrônico agora... Eu não duvido mais nada! Comecei a consertar rádio, televisão, todas essas tranqueiraiadas... Mas funciona? Às vezes! Às vezes sai fumaça! E me chamaram pra atender numa casa outro dia Que eu faço atendimento a residências e domicílios também, né? É assim! Daí cheguei lá, fui na televisão... De repente apareceu um velho de pantufa... Com pijamão comprido... Cabelo arrepiado... Um óculos de 40 graus mais ou menos... Ele disse... O senhor conserta o telefone? Eu disse não, eu arrumo a televisão... Saiu, foi na janela, deu uma cuspida... Voltou e disse... Mas não é o senhor que veio pra arrumar o telefone? Estamos sem desde ontem! Eu disse não, eu vim pra ver a televisão... Ele deu umas olhadas por ali... Mas não arruma o telefone mesmo? Eu disse não, eu só conserto a televisão... Oh velho, deu mais umas assobiadas e disse... Mas não é então o senhor que ia vir ontem de manhã e não chegou ainda pra consertar o telefone? Eu disse sim, eu arrumo o telefone... Ele falou... Então o que que tá fazendo aí mexendo na televisão? Mas sabe Zé... Eu agora também virei guarda de trânsito... Capaz? Passei no último concurso aí... Mas... E na minha primeira ronda lá com o meu radarzinho móvel... Fui lá na verada da rua e ponhei lá... Mas daqui a pouco vem um chevette... Mas vem com tudo... Mandei parar... Pedi pro cara descer... E disse pra ele... Oh, o senhor tá em alta velocidade... Em cento e vinte reais por hora... Mas se o senhor me pagar oitenta tá liberado já... E eu que comecei a ter uns pesadelos... De novo? Geralmente de noite quando eu tava dormindo... Ah sim? Vai ser de dia do certo? Sim... Toda noite... Comecei a sonhar que tinha um campeonato de formiga... Pronto... Tava fazendo um campeonato de futebol... Aquelas formigas jogavam bola a noite inteira... E vai jogo e eliminação e mata-mata... Toda noite aquelas torturas... Fui lá e falei com o psicólogo... Ah, eu não aguento mais... Tô sonhando toda noite com as formigas jogando futebol... Ele disse... O senhor tome esse remedinho... Que hoje de noite já não vai sonhar mais... Ele disse... Não? Hoje de noite é a final? Mas sabe Zé... Eu chego no meu serviço de manhã e leio o jornal... Até perto do meio dia... Ah, mas não trabalha nada então? Nada... O patrão fica louco comigo... Imagina... No outro dia... Eu cheguei perto do meio dia no meu serviço... Ah, louco... O patrão ficou mais louco ainda, né? Daí eu disse pra ele... Não, mas o senhor se decida então, né? O senhor que mandou ler o jornal em casa... E eu tava lendo e terminei agora... E vim do serviço... Mas e eu comecei a fazer um curso de direito? Opa! Vai se formar advogado então! Isso tudo corre bem! É? Meu pai me incentiva bastante! Nossa! Pra ser um advogado que nem ele então? Não! Ele precisa que eu tire ele da cadeia! Mas sabe Zé, entrei o desentendimento com a minha família... Quero, por quê? Meu pai queria que eu fosse oculista, que nem o meu avô... E eu falei pra ele que eu queria ser dentista... Por quê? Porque oculista cada pessoa só tem dois olhos, né cara? E dentro tem mais de trinta! Esse vídeo teve o apoio de Sagna! O seu GPS Agrícola!